Pararara! Voltamos com o Show do Esporte! Pau, tá armando o Razuck! Vitor Muralha pegou! Vitor Muralha pegou! André Câmara! André Câmara ganhou do Quintarilha! André! André Nisse! Ele cruzou o Barçalo! Segurou legal! Salvou aí o time da Espanha! Valdemir pega e chuta pra frente! Vai pra cá! Vai aí mesmo! Vai pra cá! Vai aí mesmo! Vai pra cá! Zero pra... Zero a zero! O gol não quer sair! Tá o André Bergkamp ali! O Márcio Santos só tá replamando ali! Vai volta em cima do André Bergkamp! Vamos ver o que vai acontecer! Vamo ver o que vai acontecer! Vamo ver o que vai acontecer! O André Bergkamp! O André Bergkamp! O Márcio Santos só brigando de novo! Aí o Damião! Marcelo Sades André Câmara Evita a saída Ele está jogando igual o Gabriel Jesus Está jogando muito Está jogando muito bem Aí, Damião Marçalo Aiupe Bento A bola sai Tira de Bento Vamos nessa Show do esporte Olha a cobertura, porra Quintarilha Pegou, Valdemir Jogou a Milka André Bercamp e Márcio Santos estão se estranhando O jogo continua O jogo continua Vamos lá O jogo que eu fiz Você filmou, não filmou? Filmei Manda pra mim Tem mais vintinho Mas manda ele editado pra caninha Não, mas aquele eu editei Não, não, esse de hoje Ah, o que anulou O que anulou Mas você filmou? Filmei Manda pra mim Manda pra mim editado Não precisa dizer que anulou Manda pra mim que eu vou pro Bonil Tá bonito Pode deixar Pode deixar que eu faço Aí depois que tu pega comigo lá Beleza, beleza Levanto aqui, tá vendo eu passo lá, hein? Mas manda 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 sim, pode deixar Fica tranquilo, pode deixar que eu faço Vamos lá, meus amigos O jogo continua Roda, roda Roda Vai, vai Pichão Não Pichão Pichão Legal Rodola Rodola Legal Deixa, deixa Vambora Vai jogando Ai Porra, porra, porra Porra, porra Falta do Quintanilha no André Câmara Parou, parou, parou Vai pra zaga Vai pra zaga Falta para Alemanha Damião, vai pra cobrança Vai, Damião Ó, Damião Cruzou Em cima do Barçalo Aí o Bento Joga pra vó Olha Vamos ver o que vai acontecer Pat換 Marca Desce É Deu É An galera Vamosual Damião Edi Parou Caressa Ar Merci Tudo Tri Top Price Ex Eminem Vamos ver o que vai acontecer Acabando gente Jogo parado, parou o jogo Amarante tem água aí Amarante? O Emílio Surita caiu Tá machucado o Emílio Surita, caiu o Emílio Surita Já tá de pé, o apresentador de rádio da Rádio Jovem Pan E o Emílio Surita, que trabalhou na TV Globo, no SBT, na TV Bandeirantes e outras emissoras Vem, 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 tem água aí? Tem água aí? Paulo, faz lá que eu vou ter que sair Tá acabando o jogo, vitória de ninguém, burinco, 0 a 0 André Câmara Ele é perigoso Pento chuta, Valdemir pega O gol não sai Nem de um lado, nem do outro Vamos lá Vamos lá Jogo paralisado Olha aí Aiupe Quem vai tomar cartão? Parou? André tomou o cartão amarelo por reclamação Vamos lá Vamos lá Mas agora a bola é na Espanha, falta para a Espanha Oh, aceito, aceito É, se eu conseguir colocar aqui na garrafa Toma Daqui Vou ver se eu consigo É, mas o jogo está rolando Tá Mas deixa eu sair daqui Opa Obrigado, São Paulo, obrigado Aí André Berkamp O gol não sai Emílio Surita Surita André Berkamp De novo Emílio Surita Armando Razuki Tiro de meta Vamos passá-lo Passá-lo, joga para fora Peixoto Damião Olha aí Obrigado Vai Opa, jogaram Olha o gol Caiu Vandou Seguir a arbitragem Opa Obrigado, São Paulo Obrigado, obrigado, obrigado Quer comer ou não É, eu te devolvo depois Devolvo, devolvo No final, se eu acabar o jogo eu te devolvo Obrigado, São Paulo Vamos lá Marcio, o gol não quer sair Nem do lado da Alemanha Nem do lado da Espanha Vitor Muralha está reclamando Todo mundo ali Márcio Márcio chuta forte Márcio chuta forte Andou Em cima do Márcio Santos Olha aí Bolão do Damião Ele é perigoso Valdemir Fecha o gol Pegou Valdemir Tá acabando Vamos fazer o seguinte Vamos pro break Voltar Acabou ou não? Quintarilha Cartão pro Quintarilha Vamos pro break Voltamos já E aí Ah!